Hoje é o seu primeiro aniversário Hoje é o seu primeiro aniversário Hoje é o seu primeiro parabéns Vamos todos juntos festejar, pular, dançar, correr, brincar, ganhar pra cá você também Saúde, sucesso, amor e alegria A vida mais bela, melhor a cada dia Um bolo cercado de amigos pra valer No seu aniversário desejamos pra você Parabéns pra você Nessa data querida Todas as felicidades Todos nós temos de vida Bate palmas que a gente liga bem Bate palmas que é seu parabéns Bate palmas que todo mundo vem E com seu amiguinho vai bater palmas também Bate palmas que a gente liga bem Bate palmas que é seu parabéns Bate palmas que todo mundo vem E com seu amiguinho vai bater palmas também Bate palmas que é seu amiguinho vai bater palmas também E com seu amiguinho vai bater palmas também Amém. 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 Amém.